Rigoni dominou, cortou o Verdando na área, atira o Vasco, corta efeito, se encosta, pede, sai cruzamento na área, Rigoni! Pro gol! São Paulo! Verdando foi desabado, Oleruela apaga o rebote da direita e faz o cruzamento na cabeça do Rigoni, livre! Oleruela enfia na cabeça do atacante do São Paulo, Rigoni, livre, livre, de cabeça no alto, sobe bem, balança, rede no Vasco da cama, Rigoni! Rigoni, camisa 77, é bola na rede, bola na rede, na marca de 43 do primeiro tempo, soprou pra você, Guderão Vanderlei, agora, no placar da CBN! São Paulo! São Paulo, um gol do Rigoni! Vasco, um gol! Duplacar agregado, tá 3x0 pro São Paulo, primeiro jogo 2x0 e aqui, 1x0, o gol do São Paulo, o detalhe pra Adela! Terceiro gol do Rigoni na Copa do Brasil, Oscar subiu muito bem, testou forte e sem chances pro goleiro Vanderlei! Uma jogada que começa numa roubada de bola, na falha, do Miranda tocando pro Hernando na fogueira! São Paulo amplia vantagem e agora já caminha a passos largos pra se classificar pras quartas de final! 3x0 no placar e jogando com um atleta a mais! ...dividida, bate na esquerda pra Zeca, bem com a fogueira, aperta o São Paulo, retomou a jogada pela direita, era um ataque na ventre, golor! Domina pela ponta direita, homilia, protege, o Rone Ruela, protege, faz a finta, rola pra Rigoni, Rigoni domina, pico na área, sai cruzamento! Pablo no peito, voltou, uma ali pela meia, São Paulo aperta, homilia, volta, Perites, tocou pro gol, tocou no zagueiro! ...pro gol do São Paulo! ... e Nites amplia! ... pega o rebote na meia no andar, mete pro gol, a bola toca no zagueiro, engana completamente o goleiro! ... bola esparra no Leandro Castanfai, no canto esquerdo do goleiro, bola arrasante! ... Vanderden ainda tenta mais andar, balança a rede do Vasco da Cama, Benites! ... Benites, camisa número 8, marca o segundo gol do jogo! ... aos 5 minutos do segundo tempo, Benites, Benites número 8, é bola na rede! ... São Paulo, chuta da meia no andar, a bola arrasante, desim, vai pro gol, 2 a 0 para o São Paulo! ... sobrou pra você, goleirão Vanderlei! ... agora, no placar da CBN! ... 2... ... 0! ... o detalhe, pra dela, que o Benites... ... o Virefene bateu no zagueiro, pro gol! ... para o gol! ... do Vasco da Cama! ... Vasco da Cama! ... Sarrafiore comemora o gol do Vasco, ele entrou agora aqui no segundo tempo, fez a tabela lá no comando do ataque, fez o de novo! Recebeu do Zeca, tabelinho, chute, bateu no Zeca e a bola bate no zagueiro do São Paulo e vai pro fundo no gol, gol contra! ... gol contra do Tricolor do Morumbi! ... Lisieiro, é? ... o Reinaldo? ... Lisieiro! ... Lisieiro! 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 ... marca contra em São Januário! ... Thiago Volpi defendeu na sobra, bate no Lisieiro e vai pro fundo no gol e o Vasco marca o primeiro gol dele no jogo! ... Lisieiro contra na marca de 25 minutos do segundo tempo! ... sobrou pra você, Thiago Volpi! ... agora, dupla carta CBN! ... São Paulo! ... dois! ... Vasco! ... Vasco um! ... o detalhe, Guilherme Pradela! ... sem querer, querendo, né?